Olá, como anda o seu conhecimento sobre a Bíblia? Neste vídeo, serão 10 perguntas, cada uma delas com 4 alternativas, e você terá 15 segundos para respondê-las, e testar o seu conhecimento sobre a Palavra de Deus. No final de cada pergunta, termos a resposta com uma breve explicação. Então, vamos começar. 1. Qual o nome do jardim implantado por Deus, para o primeiro casal criado? a. Jardim do Getsemane, b. Rosa de Saron, c. Jardim do Éden, d. Paraíso. Jardim localizado no Éden. Esse foi o lugar preparado por Deus para Adão e Eva quando foram criados. C. F. Gênesis 2.8 2. Em quais livros da Bíblia, é narrada a história do nascimento de Jesus? a. Gênesis e Salmos, b. Mateus e Marcos, c. Hebreus e Apocalipse, d. Mateus e Lucas. O nascimento de Jesus é contado nos Evangelhos de Mateus e Lucas, no início do Novo Testamento, c. F. Mateus 1 e 2, Lucas 2. 3. Quantos casais humanos entraram na Arca de Noé? a. Quatro casais, b. Um casal, c. Seis casais, d. Três casais. 4. Quatro casais de pessoas entraram na Arca, além dos pares de vários animais. Foram eles, Noé e sua esposa, seus três filhos, c. C. Canjafé e suas respectivas esposas, c. F. Gênesis 7.13 4. Qual dos discípulos negou a Jesus? a. Judas Iscariotes, b. João, c. Pedro, d. Bartolomeu. Pedro negou a Jesus por três vezes, quando Jesus foi preso no Getsemane. Pedro fugiu e seguiu de longe, mas quando indagado, negou que conhecia o Senhor. C. F. Marcos 14, 66 a 72. 5. Qual o nome da cidade fundada por Caim, depois que saiu da presença de Deus? a. Sodoma, b. Gomorra, c. Enoque, d. Canaã. Depois de ter saído da presença de Deus, Caim edificou uma cidade e colocou o nome de seu primeiro filho, Enoque. C. F. Gênesis 4, 16 a 17. 6. Deus mandou que Abraão olhasse para o quê, quando lhe fez uma promessa? a. Para o arco-íris no céu, símbolo da aliança com Abraão. b. Para a areia do mar, para que contasse os grãos de areia, se pudesse. c. Para as estrelas do céu, para que as contasse, se pudesse. d. Para a floresta da terra prometida, para contar as árvores frutíferas. 6. Deus mandou que Abraão olhasse para o quê? Deus mandou contar as estrelas do céu, se é que ele poderia contá-las, como uma ilustração da grande descendência que daria a Abraão através de Isaac. 7. Judas traiu a terra. E o Jesus por qual valor? a. 30 moedas de prata. b. 100 moedas de ouro. c. 50 moedas de prata. d. 30 moedas de ouro. Pelo preço de 30 moedas de prata, Judas fez um pacto com os principais sacerdotes para entregar Jesus. 8. Quem eram os dois irmãos de Moisés? a. Ezaú e Jacó, B. Miriam e Arão, C. Josué e Caleb, D. Priscila e Aquila. Miriam, ou Miriam, e Arão, Arão, eram os irmãos de Moisés, C. F. Êxodo 15 e 20 a 21 e Êxodo 6 e 16 a 20. . 9. Quem foi o juiz hebreu, que Dalila seduziu para entregar ao exército filisteu? a. Sansão, B. Salomão, C. Samuel, D. Saúl. 10. Sansão sofreu uma emboscada, da amante Dalila, e lhe revelou o segredo, de nunca ter cortado o cabelo antes. C. F. Juízes 16 e 18 a 20. 10. Como, e onde aconteceu a conversão de Paulo? a. Foi chamado enquanto pescava junto de outros pescadores, no mar da Galiléia. b. Teve um sonho à noite, enquanto dormia na cidade de Tarso. c. Durante a pregação das escrituras, na sinagoga em Jerusalém. d. Teve uma visão depois de cair do cavalo, perto de Damasco. 10. Paulo quando ia em direção a Damasco perseguindo os cristãos, viu uma resplandecente luz que o fez cair. Jesus falou com ele, e desse momento em diante se converteu a Cristo. 11. Paulo quando ia em direção a Damasco perseguindo os cristãos, viu uma resplandecente luz que o fez cair. 10. Paulo quando ia em direção a Damasco perseguindo os cristãos, viu uma resplandecente luz ser met ладно mais branco, viu uma resplandecente luz queussa é uma resplandidade luz, e com isso as deputadas luz que merece. 11. Paulo quando ia em direção à Damasco perseguindo as comparáveis como torpedo mukha até limitaços. their quem era. Dzeve um homicidê exato!!!! Obrigado.